Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 27. Eu vou ler um pouco antes aqui, a partir do 22. A porta estreita, Lucas 13, a partir do 22. E percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele fez uma pergunta. E o Senhor Jesus Cristo respondeu, por fiar e por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e encerrar a porta, e começar-lhes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo a ele, vou dizer, não sei de onde vós sois. Não sei de onde vocês são. Versículo 26. Então, começarias a dizer, Temos comida e bebida na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele responderá, Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartais de mim, vós todos, que praticais a iniquidade. Olha aqui o que o texto está falando. Versículo 26. Senhor, nós temos comida e bebida na tua presença. Dispulsamos demônios, profetizamos em teu nome. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. É sério demais, irmãos. Tem gente brincando com a salvação. Gente brincando de ser crente, irmãos. A porta continua sendo estreita, irmãos. A gente tem que entender que as coisas mudam. A cultura, ela muda. A sociedade, ela muda. Mas a porta, irmãos, põe uma coisa na sua cabeça. A porta, ela não passou por reformas. A porta, ela continua estreita. E Deus não revoga a sua palavra. Amém? Assim como a parábola... Tira aqui, irmão, essa cemiteira aqui. Do Lucas 13, 25 e 27. Assim como a parábola das virgens, que após a porta se fechou, não adianta a gente ficar batendo. A porta fechou, irmão, acabou. 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 Esse julgamento, irmãos, esse juiz do trono branco, é um julgamento que não vai ser como as leis terrenas, primeira, segunda, terceira instância, não, irmãos. O nome não foi achado no livro da vida, Lago de Fogo. Lago de Fogo, irmão. Então, nós precisamos despertar para essas verdades. São muito pouco ditas, pregadas e ensinadas. Nós precisamos despertar para isso.